Então é isso aí galera, começando mais um vídeo por aqui E eu já trabalhando, aqui é trabalho atrás trabalho, galera Obra roupa, guarda roupa Aqui onde é que a gente tá? Tamo aqui num hotel, a gente chegou de viagem, a gente voou do Tahiti pra cá A gente largou o Catuche lá, como vocês viram no último vídeo Foi uma viagem de mais ou menos 30 horas, não direto né, foi um voo de 7 horas Depois um tempo lá no aeroporto, depois outro voo, tempo de aeroporto E que total foram umas 30 horas, a gente chegou meio cansado ontem E aí eles colocaram a gente aqui nesse hotel Que é um hotel que tá na frente aqui da Marina, onde tá o barco E é isso, aí hoje acordamos cedo, já fomos pra lá, começamos aí nos preparativos A gente tirou a vela mestra, depois a gente teve uma outra vela que eles compraram Que tá zerinha ainda, que a gente teve que usar o carro pra esticar ela Pra poder fechar ela certo Hoje é esse aqui ó A gente ia participar de uma regata aqui com o Leonardo que no final das contas deu errado Porque uma galera da tripulação pegou Covid Enfim, mó triste, porque a gente ia ser o maior barco da regata, ia ser irado Mas deu errado, paciência E aí eles tinham comprado essa vela nova Olha o tamanho dessa vela Essa vela tem 500 metros quadrados E quando eles entregam a vela, qual que é o esquema? Eles entregam ela dobrada E pra deixar pronta pra uso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir num lugar assim Aí uma ponta lá a gente amarra num lugar fixo, numa árvore A outra ponta a gente tá esticando com o carro E aí a gente enrola ela Depois que enrolar ela, aquela salsichona que ficar A gente enrola de novo e guarda Porque quando for usar lá no barco Uma ponta a gente pega Sobe lá no topo do mastro A outra ponta fica amarrada lá embaixo E ela vai tá enroladinha E aí só desenrola pra abrir ela E aí enrola de novo e desce Entenderam mais ou menos? Sim ou não? Enfim, é assim que se faz E essa vela aqui é uma vela pra vento fraco Se eu não me engano até 12 nós de vento aparente Então ela é uma vela pra vento fraco Então ela é um material bem fininho Pra ela voar bem Pra ela não ficar caindo E meu, animal, lindona Espero que a gente consiga usar essa vela Pelo menos na travessia Porque não vai ter mais a corrida, né? Então a gente tá deixando tudo pronto Pra ver se a gente usa na travessia Puta, essa vela em cima deve ser linda O barco deve voar Com vento fraco deve andar pra caramba E... Bom, é isso Nunca tinha visto uma vela desse tamanho Com essa vela aqui a gente consegue embrulhar o catuxo pra presente Faz girado fazer esse tipo de coisa Tipo puxar com o carro, a barra da árvore Eu vou mostrando pra vocês aí conforme der Essa peça aqui é um distorcedor, tá vendo? Aqui, essa parte aqui fica fixa E aí aqui gira Aqui gira Tá vendo? Enfim Quando a gente começar a enrolar eu mostro aqui Durante esses trabalhos aqui A gente não vai conseguir ficar falando muito, mostrando Porque eu e o Neto, a gente é só uma parte da tripulação A gente tá em cinco pessoas aqui E ninguém nem fala português É chato pegar a câmera e sair falando Mas assim que dá umas brechas e tal A gente pega e dá uma explicada Conhece esse rapaz aqui, ó Aí é hora do show Esticou lá O Neto vai dar só uma tensãozinha aqui E os caras estão começando a enrolar lá já, ó Tchau 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 Agora que tem esse charutão aqui A gente enrola ele Faz uma minhoquinha Enrola ele Enrola ele bem pequenininho Bota dentro daquele saco azul E aí pronto E aí quando quiser usar no barco Só abrir o charutão Desenrolar Enrola o charutão Enrola a cobrinha Entenderam? É assim que funciona E é isso Agora é hora do almoço Almoçamos E estamos aqui no hotel Vimos aqui dar uma descansada Estamos aproveitando aqui Para dar uma arrumada nas coisas O problema é o seguinte A gente chegou aqui Ia ter aquela corrida Não virou A gente já ia preparar o barco E partir Para seguir nossa viagem Com o Leonara Mas o problema é que o Gaiapica Pegaram Covid Então Agora a gente vai ficar Foi o que o Gai falou É Paid vaqueios Vai ser umas férias Meio que paga Hoje na verdade não foi férias Porque a gente trabalhou pra caramba Mas esses próximos dias A gente não vai ter muito trabalho Para fazer no barco Então a gente vai ter que ficar esperando Eles vão fazer teste do Covid Todos os dias Até eles negativarem Enquanto isso A gente vai tentando Fazer uns trabalhos Assim que dá para ir fazendo Fora do barco Sem muito contato com eles E assim que eles negativarem A gente parte Entendeu? É Então é isso Tavaquim Antigo É uma ilha que a gente já passou aqui Faz uns A gente estava lembrando Faz quatro anos Faz quatro anos A gente passou aqui Com o nosso barco Com o Catuche Mas a gente A gente não chegou a conhecer muito As contas paga Mas hoje trabalhou pra caramba Acho que nos próximos dois A parte boa Então vai estar mais tranquilo Então vai estar mais tranquilo Uma vibe boa Galera mais gente boa Depois a gente filma lá O pessoal vai apresentar ele pra vocês Galera Putz É um mais legal que o outro Ali Um melhor que o outro Então Só para vocês terem uma entrada logística Que esses barcos fazem Uma travessia Pensa Eu e o Neto Viemos lá do Tahiti Um maluco veio da Itália Um maluco veio da Escócia E o outro maluco Do Havaí Então tipo Vem gente do mundo inteiro Se encontrou aqui E estamos trampando no barco Pra poder levar o barco pra Europa Mas é isso Começando aqui mais um vídeo Estamos animados Feliz Porque a gente já sabe Qual que é o clima border Putz A gente se deu bem com todo mundo E é sempre um prazer imenso Estar lá com eles Pela galera e pelo barco Velejar lá naquele barco Esse barco é sempre muito legal Então a gente está muito feliz Feliz mesmo E assim Vai ser a primeira travessia de Atlântico Vai ser a primeira vez em Bermudas Primeira vez em Açores Primeira vez na Europa Então Ah vai ser irado Estamos animados Show Partiu Agora dá uma descansada Que agora de tarde tem Tem mais um round Mais um tempo Segundo tempo Vamos embora Que susto cara Bora aí ó Caralho Caralho Desse tem velho Cara parado na minha frente Achei que era uma arma Já Cadê o doutorante? Tá aqui Tá aqui Estamos atrasados Pra variar Os caras esperando a gente Lá no carro Bora meu filho Ai caçamba Então é isso galera Mais um dia começando por aqui Hoje domingão 10 horas da manhã O dia tá Tá um nublado Ensolarado Mas é isso Os planos Os planos deram uma mudada né A gente veio pra cá Que a gente ia primeiro participar De uma regata E depois a gente ia fazer a travessia Mas o dono O dono lá do Leonardo Pegou covid Então a gente não vai mais participar Dessa regata E a travessia teve que ser adiada Porque o Gaia Pica Também pegaram covid Então a gente fez uns trampos Lá no barco Ele já tá praticamente pronto Pra gente seguir lá pra Barcelona Mas agora temos que esperar Os dois ficarem bons Eles tão fazendo o teste do covid Toda manhã E por enquanto Tá dando positivo Então enquanto eles estiverem Dando positivo A gente vai ficar aqui Fica aqui no hotel Dar um Rolex pela ilha Enfim Eles tão já se sentindo melhor Então a gente acha que aí Mais uns 2, 3 dias no máximo Eles vão estar Positivos E saudáveis de novo Negativos né É negativos E saudáveis de novo Enquanto isso A gente dá um rolê E aí o pessoal tá ali Esperando a gente no carro agora Que a gente vai Dar um rolê aqui pela ilha Então hoje Tour por Antigua Bora Vai deixar pro quarto Em cima da mesa ali Vai achando que é fácil Morar com o Lucas E é isso aí Então partiu A gente parece que tá indo pra É Ralph Moon Bay Lucas Que a gente tá indo Você não lembra também né É Praia da Enciada Bom Mas acompanha aí Que eu acho que o dia vai ser da hora Dar um rolêzinho aqui Com esse antigo Que da última vez Que a gente esteve aqui Com o Katush A gente Não fez praticamente nada Então Tá sendo tudo novo Vamos lá Vamos lá Aqui estamos Ralph Moon Bay Bonitão o lugar Ó Se eu não tivesse uma área Que se eu olhasse só aqui Ia parecer que é um bagulho Meio desértico Desértico Não existe essa palavra? Acho que não Acho que existe Olha que legal Tem tipo uma lama aqui Ele falou que é bom pra pele É famoso assim Que a galera vem aqui É a margila Quer dizer A galera passa no rosto Passa no corpo Você vê aqui Então Eu vei Então Vamos lá Aqui é onde a gente vai passar daqui uns dias, vamos passar bem aqui quando a gente estiver indo lá para Barcelona que na verdade a gente não vai direto para Barcelona, a gente vai fazer pelo menos uma parada, a gente ainda não sabe se vai fazer daqui para Barbados não, Barbados não, Bermudas, daqui para Bermudas, Bermudas Açores ou se a gente vai pular Bermudas, talvez a gente faça daqui para Açores direto tem uma previsão de tempo boa aí talvez a gente vá direto, mas assim de qualquer forma vai ser aqui ó Vai será? Você vai passar o corpo inteiro? Você não vai? Vou Coelho é local, ele mora aqui em Antigua, a gente estava passando ali pela trilha e ele falou a galera pega isso daqui e passa igual ele está passando ali, tem propriedades e tal, faz crescer cabelo, faz crescer cabelo o tanto que ele pegou como assim? Tchau, tchau. Que louco galera, a gente veio aqui em um lugar que se chama Devil's Bridge, ponte do capeta, do diabo É natural? Sim Aí se vocês olharem aqui ó, tem tipo uma ponte ó, e aí o mar passa por baixo aqui, muito doido Boa noite Boa noite Tchau Irado, muito louca a população aqui, e o piso também é muito diferente, olha isso, que bizarro, diferentasso. Bom, bora passar ali na ponte, né? Eu podia ir embora sem passar, então vamos lá, bora junto. Sei que vocês estão torcendo para vir uma onda, né? Relaxa. Bora. Bora. Fala. Fala. O que é isso? Acabou as meias, e a pelezinha ficou show ou não, depois da argila? Bom, mas a gente nem comentou o resultado né, que é, lógico que não vai dar dano para ver nada no vídeo, mas quando a gente enxagou assim na hora, meu, um sentimento muito louco né, parecia até que tinha uma camada de um óleo assim como se fosse. Fica meio oleoso a pele né, e agora a gente estava planejando ir para um outro rolê, na verdade, é que tem um forte no topo de uma montanha, que todo domingo todo mundo vai para lá assim, aí tem uns rum, galera faz churrasco, enfim, é tradicional aqui. A gente estava animadão para ir, mas como é bem tradicional, vai muita gente, a gente ficou com medo do lance do Covid, porque a gente está saindo aqui de Antigua logo, acho que meio da semana que vem a gente já está saindo, e vai ter que fazer teste de Covid para sair e tal, a gente ficou meio assim e acabou abortando. Vamos só dar um rolê no centrinho, mas acho que vai ser massa mostrar também né, a gente leva a câmera lá e mostra para vocês como é que é o centrinho de Antigua de Noite e tal, vamos comer alguma coisa e é isso, esse foi o nosso dia. Simbora. Partiu, olha os caras arrumadinho, normalmente a gente não aparece assim aqui né, estilo nice. Rolê. Partimos, bora. Vocês piscaram, a gente já chegou aqui galera, sou miguezão porque ele esqueceu de gravar o caminho. Mas esse daqui é o centrinhozinho assim, aqui tem as marinas tudo aqui na frente, ali é o mar, então tem umas marinas aqui na frente e tal, cheio de restaurantezinho e hoje está bem lotado ainda né, porque hoje rolou regata e tal, então está toda a galera aqui. Os nervos estão a flor da pele, olha. Caralho, olha a minha cabeça na sombra velho, que cabeça esquisita. Ai caralho. Muito bom dia galera, mais um dia começando por aqui e hoje está um dia melhorzinho, amanheceu um sol. Gaiapica já estão se sentindo bem melhor, hoje até saíram bem cedinho assim, antes da galera, antes da cidade acordar, tipo 5 da manhã eles saíram para dar uma caminhada, para botar a zica para fora, para dar uma suada. Eles são bem ativos assim, um casal bem 10, e aí por eles já estar se sentindo bem assim, eles estão achando que eles vão testar negativo logo e aí eles já mandaram mensagem para a gente ir lá para terminar os trampos do barco. Mandaram uma listinha de coisas para fazer, um monte de coisas pequenas assim, tipo passar silicone no trilho da vela, para a vela quando for subir, subir mais fácil, amarrar uns galões que estão soltos, enfim. É uma listinha meio grande, mas um monte de coisinha simples. E aí estamos indo para lá agora, acabamos saindo aqui do hotel, estamos indo lá para o barco, são 10 para as 9 da manhã, acho que até o comecinho da tarde a gente acaba tudo. E aí a única coisa que vai faltar é comprar coisa fresca mesmo, fruta, legumes e tal, que isso aí a gente vai fazer algumas horas antes de partir quando eles testarem negativo. Mas é isso aí, da hora, da hora que eles já estão melhorando e acho que a nossa partida está próxima. Vamos que vamos, mais um dia. Bora! Para quem lembra aí, no Catuche a gente tem a escadinha. E aqui vai de elevador. E mais uma vez vocês piscaram e cá estou eu, no topo do masto. O ponto curioso é que lá no masto do Catuche, eu subo assim sem problema nenhum, assim com o lance da altura, subo tranquilo, faço os trampos e tal, de boa. Nunca tive nenhum frio na barriga, assim, super normal. E a galera às vezes perguntava, pô, você não fica com medo quando você sobe no masto? Eu falava, não, de boa e tal. Mas eu entendi que tudo é relativo, porque aqui no Leonardo vai falar para vocês que quando está aqui em cima, que você olha para baixo, tem friozinho na barriga. Principalmente porque lá no Catuche eu acho que tem, além de ser metade da altura, esse masto aqui tem 45 metros, né? E lá, como você tem os degraus, você fica pendurado pelo cabo, mas o seu pé está ali no degrau, assim. Então eu acho que dá uma sensação de segurança um pouco maior. Aqui não, aqui você está só pendurado na cadeirinha e o pé fica amalangando, solto para baixo, entendeu? Então, junto com a altura aqui, pô, essa altura aqui, quem assistiu o vídeo do Bang Jump que a gente fez lá no Canadá, era mais ou menos essa altura aqui, se não me engano, aquele Bang Jump lá era 50 metros, mas aqui a gente está em ar 45, ou seja, é uma altura considerável, galera, mas o bizu também é sensacional, olha. Olha só, garantia, mano. E o meu campo aqui é que eu subi com silicone, que eu vou estar espirrando esse silicone em todo o trilho, esse daqui é o trilho por onde sobe a vela, ele vem lá de baixo, vem até aqui o topo do mastro. A vela, ela tem uma peça que é chamada o carrinho, e conforme a gente vai puxando o cabo, ela vai subindo esses carrinhos por esse trilho. Então, como é um trilho muito longo, a vela é uma vela muito pesada, as catracas do barco, mesmo sendo hidráulicas, elas dão uma sofrida para subir essa vela. Então, a gente passa o silicone só para tirar, para reduzir um pouco a trita e para ficar o mais suave possível. Então é isso, isso normalmente a gente faz aqui no Leonardo um dia antes da partida. Hoje é segunda-feira, a gente deve estar partindo lá para a quarta, então já deixando tudo prontinho assim. É isso aí, bora trabalhar. Vocês piscaram de novo e já acabou, galera, é isso aí. Show? Mais fácil aqui ou no Catuche? Mais fácil aqui, né? Acho que no Catuche às vezes é mais fácil, né? Porque aqui a gente não consegue nem se comunicar direito, né? Aqui o barulho da catrac e tal, a gente não consegue se comunicar às vezes. Mas enfim, diferente. Para mim aqui é mais fácil, porque eu só aperto o botão, porque se eu não mudo é isso, né? Não. Para mim eu tenho que ficar puxando, porque eu só aperto. Estou fazendo agora o displayzinho. O velho estava queimado de sol. Hora do almoço. Chega, bora agora. Chega por hoje. Hoje a gente fez uns trampinhos, mas muito ligou, o barco está praticamente pronto. A gente só terminou mesmo e aí agora hoje é segunda, quarta, estamos vazando. Hoje vai fazer umas coisinhas ainda, tipo lavar roupa e tal, lavar, né? Vamos entregar nossas roupas e vão lavar e devolvem para a gente. É só isso, vai ficar prontão. Vai ficar pronto. Irado. Estamos passando aqui no hotel, vamos pegar a roupa suja. Aí tem uma mulher ali que já é contratada do barco aqui, que lava a roupa da galera. E é isso, a gente vai levar ali para ela, amanhã ela entrega, amanhã é terça aqui. E aí depois de amanhã de manhã a gente parte. Show? A gente aqui nesse barco a gente fica meio animado, né? Vocês são mal acostumados, né? Ficam mesmo. Mal acostumado com essas coisas. Mas é porque tem que ser, na verdade, porque a gente está em set lá no barco. Então imagina já sair daqui com roupa suja de sete pessoas. Muita coisa, né? Trampo. É que eles poderiam falar assim, ah, cada um se vira para lavar a sua, sei lá. É que na verdade também a gente não estava sabendo que ia ter esse esquema de lavar roupa, a gente estava lavando ali na pia do quarto. Estava dando maior trampo. Mas agora é moleque. Tem que esperar nas coisas ali. Cadê os caras, largaram a gente aqui. E tipo, desde que a gente chegou aqui, qual que é o esquema? Como a gente não está podendo almoçar lá no barco, porque eles estão com Covid, então é almoçando e jantando fora todo dia, hotelzinho, com ar-condicionado, roupinha lavada. O esquema é bom, né, Fio? O esquema é bom. Depois a gente volta lá para o catuxo do calor, tendo que cozinhar a sua. Nossa, cadê o Leonardo para me chamar para trabalhar? Lavando roupa no balde. Tá bom. Mas também depois de amanhã a gente está saindo daqui. Eu acho que a gente não vai mais para Bermudas, porque o tempo está bom para a gente seguir direto para Açores. E aí vão ser uns 10, 12 dias. E hoje foi bacana o papo ali no barco. Teve bastante conversa sobre a travessia. A gente passou de novo pelos sistemas de segurança do barco, tipo, em caso de incêndio. Onde estão os extintores, onde estão as bombas de água. A gente conversou também bastante de main overboard, né? Se alguém cai na água, acorda os sistemas e tal, tal, tal. E conversamos bastante sobre a previsão do tempo, volta, analisando as altas pressões, as baixas, a ITCZ lá, que é aquela zona de calmaria na linha do Equador. Enfim, foi bem bacana. E o Guy, pô, vai ser quase que a 30ª vez que ele está fazendo, que ele está cruzando o Atlântico. Conhece muito, assim, então. Então é muito massa ter essas conversas ali com eles. E é isso. Hoje a gente também te dividiu os turnos. Eu e o Neto vamos estar juntos nos turnos, então isso vai ser bacana. E a gente vai conseguir filmar, vai conseguir fazer bastante coisa ali. Detalhe que a gente não filma quando tem esse tipo de reunião. O Goli estava falando da gente discutir previsão de tempo e tal. Por dois motivos. Primeiro, porque é tudo em inglês. Mas então, detalhe que a gente não filma porque primeiro que é tudo em inglês. E aí vocês não vão entender. Quer dizer, algumas pessoas não vão entender. E não é o nosso propósito falar em inglês nem nada. A gente vai sempre estar falando em português aqui. E segundo, que também, sei lá, expõe muito a intimidade ali, sabe? O pessoal já falou que é super de boa de filmar e tal. Mas nesse momento mais íntimo ali, todo mundo trocando ideia, ter uma câmera junto, filmando, a gente sente que é um pouco a mais, assim. Seria um pouco invasivo, sabe? Então, por não se sentir confortável e não querer também intimidar eles, a gente não liga a câmera. É só por esse motivo. Ah, outra coisa. É, isso aí que ele falou. A gente fez a divisão lá dos turnos e eu e o Lucas, a gente vai estar junto. Então, isso vai ser um lance legal porque nos nossos turnos a gente vai conseguir filmar. Porque se fosse eu e um outro cara, que já estaria falando só em inglês, e aí os vídeos não iam ser tão legais. Mas vai ser em português. Então, teremos filmagem. É isso. Agora, galera, vim buscar a gente e partiu. Chegamos aqui no AP. Já estamos saindo. Temos que tomar um banho, trocar de roupa. Agora são quatro e meia da tarde. Um dos tripulantes, o Cole, ele é daqui de Antígua. Ele tem uma casa lá no alto do morro que ele falou que tem uma vista irada. E é da hora pra ver o pôr do sol e tal. E a gente vai lá agora fazer um churrasco. E assistir o pôr do sol lá. Esse é o rolê. Acho que vai ser bem louco. Ele falou que tem um visual alto lá. E, bom, partimos. Olha lá o modelito. Ah, porque depois de lá também a gente vai voltar lá naquele... Emendar, né? Já emendar, dá uma voltinha. Os caras são animados, né? Estão muito animados. Todos. O Cole tem a nossa idade, mas os outros dois. Um tem, sei lá, 50 anos. É, todo mundo faz já. É, mais velho já. E os caras têm mais energia com a gente. Os caras não param. Não, chegou aqui agora há pouco. Os caras falam, e aí? O que a gente vai fazer hoje à tarde, hoje à noite, não sei o quê? Já planejaram tudo. Agora vai lá fazer churrasco. Depois já vai emendar lá no centro pra ir num bar. Tirando que é assim, a gente vai num restaurante pra almoçar. Meio dia. Pô, pede o rango. Então os caras arrumam uma cerveja, uma cerveja. Os caras já tum, então uma breja. Vai no clima e não para, velho. É energia a mil. A mil, da hora. Aqui nessa região rola muitos trade winds, eles chamam em inglês, que na verdade são os ventos alíseos, que é esse vento que é dessa direção aqui, que é a direção leste, e isso daqui rola praticamente o ano inteiro, né? Tem determinadas épocas do ano que ele é um pouco mais fraco e tal, mas ele é sempre nessa direção aqui, ah, nunca para. Então vocês vão ver que lá na casa dele, a janela do lado de lá você consegue fechar, mas desse lado aqui é tudo aberto, assim, porque quase nunca vem vento e chuva dali, né? É sempre daqui, ah, ele nunca para. Pessoal ali deu ideia de fazer churrasco ali, e aqui botar um fogo assim, fazer uma fogueirinha, só para ficar um style, né? Eles deram ideia, assim, ah, vocês querem fazer uma fogueirinha? Para quem não sabe, o Lucas é viciado em fogo, adora, adora botar fogo nas coisas. Para quem já viu uns vídeos antigos aí, às vezes a gente chega em ilha, assim ele faz uns fogos, teve uma vez que a gente estava lá numa ilha dos ratos, esse vídeo está aí para trás, a gente lá em Rata, a gente desceu lá também e botou fogo, ele adora. Aí, ó, o cara só comentou, o cara só comentou, ah, vamos botar um fogo ali, a gente virou as costas para pegar churrasqueiro na hora que eu olhei e já estava aqui, ó, montando. Piro maníaco, minha mãe conta que quando eu era pequenininho mais, ela entrou no banheiro, eu era pequenininho, pequenininho, né? Tinha colocado um monte de papel higiênico na pia, e estava botando fogo. Cuidado, galera! Ele falou, ah, vamos fazer um foguinho ali, só para ficar um style, estou até vendo, o cara vai fazer uma fogueira aqui, nem falei com ele ainda, mas eu estou de olho naquela mesa dele ali, com esse javeia toda ressecada, meu, está fogueirada e irada aqui. Ele tem uma espiga, uma arminha de CO2, de chumbinho, aí tem esse tranquezinho aqui de CO2, aí você coloca na árvore, ela tem uma pressãozinha, aí tem umas bolinhas, tem umas bolinhas, de chumbo, né? De chumbo, bem pequenininho, aí você vai e atira, só for fun, só para zoar. E aí a gente colocou um alvinho ali na proa, ali na frente e está dando um tiro. Esse lugar vai ser humano. Tem anf couch... A gente colocou um alvinho. A gente colocou umognito aqui. Ui, cara. U2, cara. Vamos lá. E aí galera, reta final, último dia, amanhã estamos partindo pela manhã aqui e hoje estamos dando aquele último ajustezão, a gente acabou de passar pelo kit de primeiros socorros, o barco tem muita coisa, tem desfibrilador, tem uma série de coisas, cilindros de oxigênio e a gente passou por tudo isso. Trocando ideia com o pessoal e conversando sobre como abandonar o barco, enfim, foi bem bacana, não consegui filmar aqui, mas é isso, e agora a gente estava dando uma olhada na vela e estava faltando dois cabos, a gente colocou a vela aqui esses dias e tinha esquecido de colocar dois cabos do riso, mas enfim, estamos colocando ali rapidão, o barco está praticamente pronto. Essas duas aqui, no caso de abandonar o barco, a gente pega essas duas, mais essa daqui, esses daqui são sinalizadores, aquelas arminhas que você atira para cima e fica aquele foco luminoso, aqui a gente tem epirb, coisa de localização, tem lanterna, kit de pesca, um monte de coisa desse tipo. Temos aqui mais uma vez os blather tanks, que são uns tanques infláveis extras de diesel para o barco, que esse barco não tem muito diesel no tanque, e aí o gás sempre coloca esses daqui. E fazer um tour com vocês aqui por dentro, fazer um tour com vocês aqui dentro, não sei se vocês lembram, quem está aqui pela primeira vez, esse é o Leonardo, ele está todo preparado para travessia, então isso daqui normalmente não tem, o piso dele tem essa proteção, está vendo? O sofá também está com uma proteção, enfim, aqui é o salãozão principal, esse freezer aqui ele está com comida extra, que já foi tudo cozinhado e está tudo congelado aqui, só descongelar. A gente estava dando uma olhada em previsão do tempo aqui também. Vindo para cá, esse é o mesmo quarto que a gente ficou da última vez, é o quarto que a gente vai ficar agora de novo. Meu quarto é o quarto do neto, nossas camas aqui, tem essas madeiras para se o barco estiver balançando muito, se acabar não caindo, para se proteger. Ventiladorzinho, espelhão, esse detalhe que eu gosto para caramba. Opa. Não está funcionando. Isso daqui era para descer. Já cheguei arrumando o barco, galera. Enfim, e aqui tem o nosso banheiro. Normalzão. Amarradão de estar aqui de novo, mó nostalgia. E é isso. Aqui tem outro quarto. Igual. Não vou estar mostrando porque o pessoal já está com a roupa, com tudo. Aqui tem mais um quarto que é uma camada de casal, mas eles vão estar dividindo. Então colocam essa coisa aqui no meio. Dois tripulantes. Mais um banheirão aqui. E andando lá para a proa do barco, temos, vocês viram aqui de novo o salão, né? Por onde a gente entra ali. Aí vindo aqui para a proa, tem direita e esquerda. À esquerda temos a cozinha. Aqui a gente tem alguns controles do barco, algumas bombas, um monte de coisa. Tudo do barco você consegue ver por aqui. Alarme. Main. Mostra tudo do barco, onde estão todas as bombas. Quantas vezes cada bomba ligou, enfim, é bem bacana. Cozinha. Mesmo esquema. A geladeira. Abre lateralmente aqui, duas portas. Freezer aqui embaixo. Micro-ondas. A gente deve estar pensando assim, pô, melhor que minha casa. É, galera. Também penso a mesma coisa. Aqui temos uma lavanderiazinha. Máquina de lavar. Máquina de secar. Está essa bagunça aqui, tudo para travessia. Roupa. Café. Será que a galera toma café ou não? Roupa, café, comida. Ali naquela porta tem mais um banheiro extra. Peraí que não acabou ainda não, que o barco é grande, galera. E aqui por outro lado tem esse outro quarto. Mais uma caminha de casal. Ali tem mais um banheiro. Esse é o Leonardo, basicamente. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que a gente apresenta o barco com mais detalhes. Então não vou ficar mostrando tão detalhadamente assim. Mas é isso. Para quem está novo aqui no canal, se você já não é inscrito, se inscreva. Esse é o barco que a gente vai estar fazendo a travessia para Barcelona. Vamos que vamos. Bom, últimos momentos. Aqui. Agora são quatro e meia da tarde. Agora são quatro e meia da tarde. Amanhã ficou combinado. Amanhã ficou combinado da gente se encontrar lá no Leonardo às sete horas da manhã. Porque eles estão querendo sair às oito. Então, últimos momentos. A gente resolveu dar uma corrida agora. Fazer uma trilha para dar uma última suada. Porque agora a gente vai entrar no barco lá. Ficar umas duas semanas lá no barco. Sem suar direito. Sem se mexer direito. Então a gente vai sair agora. E aí, ó. Bem aqui na frente do hotel. Não sei se vai estar dando para ver aqui na imagem. Tem uma antena. E aí. Ah, não. Tem uma lá. E uma aqui. E aí. Parece que tem uma trilha que é legal. Que tem um visual bacana. Você sobe lá nessa antena. E aí você sobe lá e avista para o mar aqui, ó. Organizar as coisas, né, velho? E aí é isso aí. Vamos ali para ver qual é que é o visual dessa antena. Já dá uma corrida, dá uma suada. E vamos que... Nossa, já deu uma canseirinha. Caraca. 2km de subida. Coração chegou a 160km. Correndo a subida é osso. Uh. Nós estamos chegando. Primeira antena está ali já. Chegamos. Primeira antena. Aqui, ó. Uh, que bonito. Caraca. Que aflição. Nossa, bonitão, hein? Ai, que louco. Bonitão demais. O Leonardo está bem aqui, ó. Leonardo aqui. Ali é o centrinho. Pô, irado. Que bonito. Antigo, ó. O churrasco que a gente foi ontem. Lá na casa do Coi. Tem imagem de churrasco. Tem imagem de churrasco, pô. Lógico. Tem. Olha lá, ó. A casa dele é lá, ó. Deixa eu ver. Pera aí. E na linha do veleiro lá, ó. Aqui, assim, ó. Irado. Achamos uma... Uma data aqui, ó. 1967. Quem aí já era nascido? Deixa nos comentários se eu não era. Tô de 95. Ó. Antigua. BOS 1967. 67. 57. 57. 55. 55 anos atrás. Caramba, hein? Meus pais já eram. Denunciar os seus amigos. Aqui tá dando pra ter um visual legal também, ó. Antigua. Bora pra outra lá? Bora. Agora, missão aí pra aquela lá. Tem que voltar todo o caminho que a gente fez, aqui e ali. Aí lá. Sobe lá. Depois, volta pro barco. Bora. Não, eu ia falar que na época da faculdade, quando a gente morava lá em Lavras ainda, lá em sul de Minas Gerais, pra quem não sabe, a gente fez Ufla, faculdade lá de Minas. E aí, o zelador do prédio lá, um cara mó gente boa, Alessandro. Ele não vai tá vendo esse vídeo, né? Inclusive, se algum dia você ver esse vídeo, Alessandro, um abração pra você. Mas tem um cume lá, um morro mais alto de Lavras e tal. Daí ele falou, pô, vocês têm que ir lá. A gente falou, pô, a gente foi, o pico mais alto, né? Ele falou, eu fui mais alto que vocês. Falou, pô, Alessandro, mas como que você foi mais alto? A gente subiu lá no cume, lá onde tem antena. Ele falou, eu fui mais alto. Não, mas Alessandro, mas como? Ele falou, eu subi na antena. Ele chegou, imagina, sanguinário. Ele chegou num pico tipo esse, pulou, catou lá, escalou a antena. Aí não vamos repetir aqui, obviamente, mas fica a memória aí. Abraço, Alessandro. Bom, é isso. Chegando aqui na segunda antena. Que louco, ó. Não sei se vai tá dando pra ver aqui na imagem. A gente tava falando dessas nuvens aqui, ó. São nuvens que indicam o vento forte, alto. Lá nas camadas altas, né? Bom, então é isso aí, galera. Esses foram os nossos dias aqui em Antigo. Espero que vocês tenham curtido. Agora são 10 para 7 da manhã. Acabamos de sair dali do hotel. Já estamos com as malas aqui, ó. Estamos aqui na Marina. De Malekuia. Chegando no Leonardo. A televisão é daqui uma horinha mais ou menos. Partiu Barcelona. É isso aí. Próximo vídeo. Travessia Caribe-Barcelona. Nossa primeira travessia do Atlântico. Espero que vocês tenham curtido. Valeu por assistir mais esse vídeo. É nóis, galera. E é nóis. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Os próximos vídeos são a travessia. E depois, possivelmente, um rolê lá pelas Europas. Vamos ver quem tiver pronto aí. Valeu, galera. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Tamo junto e valeu. E aí Tchau.